Os guerreiros se preparam para a grande luta É Jesus o capitão que a ponte os levará A milícia dos remidos baixa e confunda Certa que a vitória alcançará Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trava O lance é imprevisto Na frente me encontrar Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Onde Deus vai me coroar